O que é o Diesel? Yeah Deixa eu chegar, deixa eu falar Eu tô chegando é pra ganhar, não vim para empatar Esse papo de santinha que não vai colar Agora eu tô na área e eu vou comandar Vem que vem vem, vem que vem vem Mexe gostosinho que você tá muito boa Vem que vem vem, vem que vem vem Toda atrevida vou desano de toda Vai descendo, sensualiza na batida vai Rebolando gostosinho vai subindo vai No swing do pandeiro só no samba vai Na malícia do meu funk vai, que vai Vai descendo, sensualiza na batida vai Rebolando gostosinho vai subindo vai No swing do pandeiro só no samba vai Na malícia do meu funk vai, que vai Você gosta de dançar então vem pra cá Você gosta de beijar então vem pra cá Aqui tá tudo liberado pode chegar Hoje a festa é nossa até o sol raiar Vem que vem vem, vem que vem vem Mexe gostosinho que você tá muito boa Vem que vem vem, vem que vem vem Toda atrevida vou desano de toda Vai descendo, sensualiza na batida vai Rebolando gostosinho vai subindo vai No swing do pandeiro só no samba vai Na malícia do meu funk vai, que vai Vai descendo, sensualiza na batida vai Rebolando gostosinho vai subindo vai No swing do pandeiro só no samba vai Na malícia do meu funk vai, que vai Mexe, mexe, tá gostando? Vai descendo, desce, desce, desce Vai descendo, sensualiza na batida vai Rebolando gostosinho vai subindo vai No swing do pandeiro só no samba vai Na malícia do meu funk vai, que vai Vai descendo, sensualiza na batida vai Rebolando gostosinho vai subindo vai No swing do pandeiro só no samba vai Na malícia do meu funk vai, que vai Vai descendo, sensualiza na batida vai Rebolando gostosinho vai subindo vai No swing do pandeiro só no samba vai Na malícia do meu funk vai, que vai Vai descendo, sensualiza na batida vai Rebolando gostosinho vai subindo vai No swing do pandeiro só no samba vai Na malícia do meu funk vai, que vai Vai descendo, sensualiza na batida vai Vai descendo, sensualiza na batida vai O que é isso?